Ele fez uma homenagem ao Henrique Conquena, que é um homem brasileiro que trouxe muito orgulho para todos nós. Ele tinha orgulho de ser brasileiro. Ele amava muito o Brasil e, nas suas vitórias, ele nasceu muito certo para os brasileiros, porque, além de ficar vencedor, ele foi uma pessoa muito determinada.